Gratificação de Natal, muito mais conhecida e famosa como 13º salário. É pessoal, já estamos no mês de novembro, o final do ano está aí e já chegou a hora da gente começar a se preocupar com o 13º salário. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre esse assunto aí tão importante. Pra quem não sabe, o 13º salário foi criado em 13 de sete de 1962 pela lei 4090 e garante aí que o trabalhador receba o correspondente a 1 dozeavos da remuneração por mês trabalhado. Resumindo, é aquele salário extra que todo mundo conhece e recebe no final do ano aí, né? Já ajuda a pagar as dívidas, ajuda a pagar as contas. Bom, vamos lá. Vamos ver no vídeo então quem tem direito a ele. E tem direito a gratificação aí de Natal ou 13º salário, todo trabalhador com carteira assinada. Sejam trabalhadores domésticos, ou trabalhador rural, ou trabalhador urbano e até o trabalhador avulso. E assim, gente, a partir de 15 dias de serviço, o trabalhador já passa a ter direito a receber o 13º salário. Também recebe aí o 13º salário os aposentados e os pensionistas do INSS. E o cálculo do 13º salário é feito da seguinte forma. Primeiro você divide o salário integral do trabalhador por 12, né? Porque corresponde a 12 meses trabalhados. E depois você vai multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que não se pode esquecer de colocar as horas extras. Tem que colocar também os adicionais noturnos e também o adicional de insalubridade. E, claro, acrescentar comissões adicionais aí, né? Vamos por os vendedores, enfim, tem que colocar as comissões. Porque tudo isso entra no cálculo do 13º salário. E também, no caso do trabalhador, assim, ter mais de 15 faltas não justificadas, repito, 15 faltas não justificadas em um mês de trabalho, ele deixa de ter direito a um 12 avos relativos àquele mês, né? Então, se o cara falta demais e tal, ele deixa de ter o direito aí. Beleza, pessoal? O 13º salário, ele deve ser pago pelo patrão em duas parcelas, né? Então, já tá na hora de receber a primeira parcela. Porque a primeira parcela, por lei, ela tem que ser paga entre o dia 1º de fevereiro. Muita gente não sabe disso, mas o patrão, ele tem a opção de pagar já em fevereiro, por exemplo, a primeira parcela do 13º salário. Mas o que acontece, geralmente, é que se deixa pra pagar lá no final, né? Então, começa a partir de 1º de fevereiro e o patrão tem até o dia 30 de novembro pra poder pagar essa parcela do 13º salário, que é o mais comum mesmo. O pessoal, geralmente, paga a primeira parcela aí do 13º salário no mês de novembro. E é por isso que eu estou fazendo este vídeo, porque já estamos em novembro e até o dia 30, provavelmente, você vai ter que receber isso aí. Se você não receber, é porque já está errado e você tem que correr atrás dos seus direitos. E a segunda parcela, óbvio, né? Se a primeira é de 1º de fevereiro até 30 de novembro, a segunda parcela vai ser no mês de dezembro. E ela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Então, anota essa data aí. Primeira parcela, de 1º de fevereiro até 30 de novembro. Segunda parcela, até a data de 20 de dezembro. Tendo como base de cálculo aí, o salário de dezembro menos o valor adiantado da primeira parcela. E assim, gente, caso a data máxima de pagamento do 13º salário cai, vamos supor, em um feriado ou em um domingo, daí o patrão, né? O empregador, ele tem que antecipar o pagamento para o último dia útil anterior. Então, é sempre anterior e nunca posterior, nunca depois, né? Então, esse negócio de se pagar depois, porque caiu no domingo, está errado. Na verdade, tem que pagar antes. E o trabalhador também vai ter direito a receber a gratificação quando a extinção do contrato de trabalho, vamos supor aí, seja por prazo determinado, ou por pedido de dispensa pelo empregado, ou por dispensa do empregador. Mesmo ocorrendo antes do mês de dezembro, ele tem direito aí, né? Então, é isso, pessoal. Só não vai ter direito ao 13º salário se for por dispensa aí, com justa causa. Aí, não tem direito. Mas, se a pessoa pediu as contas, enfim, tudo isso ela vai ter direito a receber o 13º salário, mesmo que for o proporcional aí. Então, é isso, pessoal. Está chegando a época do 13º salário e a primeira parcela tem que ser paga no máximo até o dia 30 deste mês, hein? Então, fique atento aí pra receber aquele 13º salário, fazer as suas compras aí. A Black Fraude está chegando, Black Friday está aí, né? Então, tudo pela metade do dobro pra você poder gastar o seu salário. E você? Como que vai gastar o seu 13º salário? Vai pagar as contas? Vai investir? Vai dar de presente pra alguém aí no Natal? Enfim, comenta aí. Por favor, deixa aqui nos comentários, inscreva-se no canal. E muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E até a próxima! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então, vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho